Olá Brasil, olá planeta, por que não dizer, nosso abraço a todos os espectadores, tanto do Brasil como do mundo, aqui Pedro Lucas, o criador da Rede 13, estou aqui, como vocês podem perceber, não estou gravando no meu celular como é de costume, pelo motivo que já já vou dizer, estou gravando pelo meu notebook, que ele tem uma câmera, eu só peço desculpas a vocês por esta iluminação, porque ela não está totalmente boa, mas enfim, vamos ao que interessa, como eu bem disse, estou gravando este vídeo pelo notebook e não pelo meu celular como de costume, pelo motivo que eu vou dizer a seguir, algum de vocês já chegou a ter seu celular em um canto e quando voltar, você saiu e deixou seu celular em algum lugar e quando voltar, não encontrá-lo mais? Pois é, eu passei justamente esse mesmo perrengue da segunda-feira, segunda-feira dessa semana, mais conhecida como ontem, estou gravando numa terça, negócio seguinte, meu celular praticamente sumiu, como assim? Simples, eu estava deixando meu celular para carregar, em determinado momento, que era para eu tomar banho, para eu ir para o meu colégio, para umas aulinhas de reforço, isso aconteceu ontem à tarde, deixei meu celular na carga, deixei meu celular na carga, me lembro muito bem, deixei ele na carga, fui para o banho e quando eu voltei, cadê o celular? O celular praticamente sumiu, é, talvez foi uma das coisas assim, misteriosas que aconteceram comigo, né, e o pior foi logo na cara dura, né, foi a única coisa, digamos, misteriosa, que aconteceu comigo, né, o meu celular está carregando em um momento, e quando eu voltei do banho, ele não estava mais ali, só estava o carregador, sorte do meu carregador, que por enquanto não vai ter nada para carregar, né, e sorte minha também que, se esse celular tivesse sumido, poderia ser por vários motivos, entre eles, determinado roubo, o que essa hipótese deve ser bem descartada, pois afinal, onde é que um ladrão ia dispensar notebooks como este, meu tablet, que são caros para boné por causa de um celular? Sorte do meu notebook e do meu tablet, que eles não foram as vítimas, tudo bem, eu ia ficar com o meu celular, mas, não adiantaria, pois bem, estou gravando esse vídeo bem, repetindo o pelo do meu notebook, e por causa desse meu sumiço de celular, uma coisa é certa, por enquanto, as questões de vídeo estarão paralisadas temporariamente, as lives, talvez, né, eu vou ver se eu ainda continuo fazendo lives pelo meu notebook, aliás, eu até já tenho o aplicativo, que é o velho e conhecido por muitos, StreamYard, o problema é que eu baixei ele recentemente, e eu não sei como usá-lo direito, se é que ele puder me ensinar a usar o StreamYard, e ajuda ele, que pelo menos para as lives não ficarem paradas, os vídeos, por enquanto, vão estar paralisados, enquanto o meu celular está sumido, falando em celular, possivelmente, eu posso ganhar um novo, quer dizer, meu pai ia gastar uns mil reais para comprar um celular novo, mais graças ao meu LG K10, que era o meu celular, ter sumido, aí, e o pior, eu estou com esse celular desde dezembro de 2017, ou seja, são dois anos, esse negócio, dois anos, dois meses, para ser mais exato, dois anos, dois meses e alguns dias aí, Resultado, talvez as lives possam continuar, se eu aprender a usar o StreamYard, sobre os vídeos, eles ainda vão estar paralisados, temporariamente, pois caso eu ganho, pois como vocês sabem, eu sou mais acostumado em fazer tudo no meu celular, e caso eu ganho um celular novo, os vídeos vão voltar ao ar, vai voltar às produções de vídeo, As lives ainda vão permanecer repetidas, contudo que eu ganho umas aulinhas do StreamYard para fazer lives, Bem, por enquanto é isso, eu sei que a iluminação não é a das melhores, até porque estou meio distante da luz, fazendo essa cortina, que é a cortina vermelha que eu uso para fazer chroma key, mas tudo bem, Voltamos, sabe, sei lá quando, mas se Deus quiser, em breve, com nossas lives, e muito brevemente, se Deus quiser também, com novos vídeos, aqui na Rede 3, foi só o comunicado, já que o meu celular desapareceu, me sobra um notebook para a Rede 3, mas caso eu ganhe um novo, os vídeos vão voltar, as lives ainda vão continuar, né, tá, pelo meu notebook, contanto que eu, digamos, repitamos, contanto que eu aprenda, a usar o StreamYard, até agora eu não fiz nenhuma live com ele, mas, quem sabe nesse fim de semana vai rolar, ah, e um aviso, nossas lives agora vão ser todo fim de semana, sim, sábado e domingo, às oito da noite, até nove e meia, ou até mais, né, vamos ter lives na Rede 3, né, já bastava apenas um dia, que tal um fim de semana, de Rede 3, ao vivo, é, agora foi decidido, sábado e domingo, novas lives aqui, pela sua Rede 3, a emissora mais, mais nova, e mais criativa, eu acho, de todo o Ceará, o vídeo já tá ficando longo demais, mas ok, era só esses dois comunicados, as lives vão continuar, mas os vídeos não, pelo sumiço do meu celular, enquanto eu ganho um novo, e a outra, que agora, nossas lives vão ser todo fim de semana, todo sábado e domingo, às oito da noite, obrigado a todos, e agora sim, vou me despedindo, e até a próxima, quem sabe, brevemente mesmo, com mais vídeos, e nosso próximo fim de semana, com mais lives, tchau Brasil!